O que quer fazer comigo? Eu quero exibir você pra minha ex-mulher pra fazer ciúme. Vai me ligar? Com certeza. Tá. Nossa. O que é isso? Que vestido lindo. Obrigada. Em uma loja em Beverly Hills. É mesmo? Bonito. Foi presente da minha avó. É mesmo? É um crookland. É da África do Sul. Adorei. A coisa vai se complicando cada vez mais. Deu o que deu. Um desculpeiro. Deu o que deu. Mas eu te sei. Ah, você tem um ralão. É, eu já fui ao Meme também. Então, no total, eu já estive em seis estados. Eu adoro. Eu estou bem. Eu achei lindo lá. Já estive em uma outra vez. Já estive. Ah, quer dizer? Aí tá. É assim. Tá me achando bem interessante mesmo. Tá me vendo? Tá de risco. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. É muito bom, muito bom. E as mulheres hoje gostam disso? Viva a tecnologia. Viva, com certeza. No outro dia eu saí com uma garota e ela era rabugenta, me xingava. Mas toda hora achei que tava transando com aqueles velhos do Muppet Show. Eu queria transar e ela ficava dizendo, que cara amarrada é essa? O que que é isso? Você é tão sério, fica feliz, é muito bom me beijar. Ai meu Deus, vai ser difícil, é melhor a gente parar. Tá bom, tá, eu fiz, eu fiz. Eu dormi com a professora de literatura do nosso filho de 13 anos. Tá bom, tá bom, eu sei, eu sei. Eu traí, então eu não tenho direito de ficar com raiva. A questão não é essa, minha querida. Quando nos casamos, você era a única mulher com quem eu tinha dormido. E agora eu já transei com nove mulheres diferentes. Nove? Isso. Nove? Uau! Você me superou.